Assim foi feito o mundo, minha gente Foi Deus que fez a mulher, o diabo fez o gavião Então Deus fez o amor, o diabo a traição Deus fez o beija-flor, o diabo fez a lacraia Deus fez o vestido longo, e o diabo a mini saia Deus fez a natureza, o diabo fez a muralha Foi Deus que fez o bigode, o diabo fez a navalha Deus fez o homem perfeito, o diabo deixou perdido Tem homem que está casado, e precisa de marido Deus fez o paraíso, o diabo fez o inferno Deus fez o sistema antigo, e o diabo o mundo moderno Foi Deus que fez o perdão, o diabo fez o pecado Foi Deus que fez tudo certo, e o diabo fez tudo errado Foi Deus que fez a aliança, o diabo já deu papite Se fizesse o casamento, ele fazia o destite E assim foi feito o mundo, projetado em sete dias Deus fez a bíblia sagrada, e o diabo a pornografia Deus que fez o granulave